O Congresso Nacional aprovou a criação do programa Médicos pelo Brasil, lançado pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto deste ano. Vamos saber os detalhes então com Dimas Soude, direto de São Paulo. Dimas, bom dia. Bom dia, Renato. O programa vai levar 18 mil médicos às regiões mais carentes do país, além de formar especialistas em prevenção e no combate às doenças mais frequentes nos brasileiros, como diabetes e hipertensão. O programa Médicos pelo Brasil foi lançado em agosto pelo governo federal e substitui gradualmente o programa Mais Médicos. O novo programa vai ampliar em 7 mil vagas a oferta desses profissionais nas regiões dos municípios mais carentes do país. 55% do total dessas vagas serão destinadas às regiões Norte e Nordeste. Agora o texto segue para a sanção presidencial. Pelo Twitter, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o programa vai dar apoio, suporte e investimento às pessoas que mais precisam. E daqui a pouquinho, aqui em São Paulo, o ministro da Saúde participa do sétimo Congresso Nacional de Hospitais Privados. O encontro reúne especialistas de mais de 10 países e é considerado o maior evento em gestão hospitalar da América Latina. O ministro da Saúde fala daqui a pouquinho, às 11h30, sobre saúde baseada em valor, o papel do hospital como integrador do sistema. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações.